Eu já falei pra não se apaixonar Eu sou perito em jogar pro ar Minha bunda rebola e não quer parar O meu time é treinado, preparado pra atacar É tipo jogador nato, vou jogando pra causar O grave vai bater, tu vai se envolver Tô jogando pra valer, iê Com muita disposição, meu bumbum cola no chão Na frente do paredão, vou mostrando meu poder Eu vou jogar, jogar, jogar Eu vou descer, subir, dar vai quitar Eu vou jogar, jogar, jogar Eu só rebolo e não quero parar Eu vou jogar, jogar, jogar Eu vou descer, subir, travar, quitar Eu vou jogar, jogar, jogar Eu só rebolo e não quero parar Eu já falei pra não se apaixonar Eu sou perito em jogar pro ar Minha bunda rebola e não quer parar O meu time é treinado, preparado pra atacar É tipo jogador nato, vou jogando pra causar O grave vai bater, tu vai se envolver Tô jogando pra valer, iê Com muita disposição, meu bumbum cola no chão Na frente do paredão, vou mostrando meu poder Eu vou jogar, jogar, jogar Eu vou descer, subir, dar vai quitar Eu vou jogar, jogar, jogar Eu só rebolo e não quero parar Eu vou jogar, jogar, jogar Eu vou descer, subir, dar vai quitar Eu vou jogar, jogar, jogar Eu só rebolo e não quero parar DJ Ruivo El Fenômeno O terror nos modinhas Eu vou jogar, jogar, jogar Eu só rebolo e não quero parar Eu só rebolo e não quero parar Eu vou jogar, jogar, jogar